Olha, sapato é uma coisa que a gente precisa estar sempre comprando mesmo, tênis também, principalmente agora nessa época de volta às aulas, pros filhões, tudo. Tem uma dica excelente pra você aqui da Chiles. Fora essas promoções que eu passar pra você, a loja toda, em três vezes, sem juros pra você. Agora, olha os preços promocionais, esses aqui são à vista, hein? O sapato Braga, né, o Drive, o famoso sapato de bolinhas, do 33 ao 42, saindo por R$14,95. E esse modelo de tênis aqui, olha, tênis adulto, hein? Olha o preço de tênis adulto, do 33 ao 42, saindo por R$14,95. Esse outro modelo aqui, ó, R$9,95, também, do 33 ao 42. Esse que é Desbeira Rio, aqui as meninas adoram agora, principalmente, volta às aulas, tem no número 34 ao 39 aqui na Chiles, R$8,95. Olha quantos modelos de tênis infantis eles têm. Tem do Mickey, tem da Minnie, tem o tênis pop também, tem a All Star, tem as sandalinhas aqui infantis também. Tudo em três vezes, sem juros pra você na Chiles, nessa promoção que eles estão fazendo, tá bom? Só que é o seguinte, é só esse final de semana. Ó, o Tarzan tá mostrando, tem tênis de todas as marcas também aí, ó. Tem Rainha, tá vendo? Tem Puma também, nessa promoção de três vezes, tá? É só nesse final de semana, sábado, das 10 às 10 e domingo, das 11 da manhã até as 6 horas da tarde, tá? No SP Market, no final da Marginal Pinheiro, sentido Interlagos, no Shopping Matarazzo e também no Shopping Interlagos, corredor do Carrefour, você encontra o Machiles, tá? No domingo, a loja do Shopping Interlagos não abre mais. A partir de segunda-feira, quem sabe você não consegue encontrar alguma coisa boa de promoção lá, tá? Telefone 548-4002. Tchau, 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 tchau.